Porque foi transferida para o sistema penitenciário uma das mulheres que estavam morando numa loja do McDonald's no Leblon. Ela foi presa em flagrante na sexta-feira. Um grupo de adolescentes denunciou que foi alvo de ataques racistas dentro da lanchonete. Mãe e filha já foram condenadas na Justiça do Rio Grande do Sul por injúria racial. Segundo a polícia, ela e a filha, Bruna Muratório, de 31 anos, se envolveram ontem numa discussão com adolescentes que estavam no McDonald's no Leblon. E Suzane usou palavras racistas para ofendê-las. As duas ficaram conhecidas porque estão há meses vivendo ali. Elas agrediram as meninas, muitas vezes chamando de negras, chamando de pobres, chamando de outros palavrões que não vale nem a pena falar. Depois da confusão, a polícia militar levou as adolescentes, os pais, Suzana e Bruna, para a delegacia. Para a polícia, a Suzane negou que tenha feito ofensas racistas contra as adolescentes. Na versão dela, foram as meninas que a ofenderam, a chamando de favelada e dizendo que ela não tinha casa para morar. Mas outras pessoas que estavam na lanchonete e prestaram depoimento como testemunhas, desmentiram esse lado da história. Uma das testemunhas disse que viu Suzane usar as palavras preta, suja e safada para se dirigir a uma das meninas. E que ainda disse, esses pretos ficam vindo para cá fazendo bagunça. Outra testemunha contou que ouviu Suzane dizer, sua preta nojenta e sai daqui sua suja para uma das meninas que tem 15 anos. A delegada que fez o flagrante explicou que Bruna, a filha, também se envolveu na discussão, mas que nenhuma das testemunhas a viu fazendo ofensas de cunho racista. A delegada disse ainda que as duas já foram indiciadas aqui no Rio por injúria racial em outro caso que ocorreu em abril. Uma investigação que já está finalizada, imputando a elas formalmente a autoria por um crime de injúria racial, em um contexto completamente diverso, que não envolve essa lanchonete, de uma investigação que já aconteceu e foi finalizada, deve ter uns quatro meses. Mãe e filha também já foram condenadas na Justiça do Rio Grande do Sul por injúria racial. O caso foi em 2018, quando as duas ofenderam dois funcionários de um condomínio em Porto Alegre. A pena foi convertida em serviços à comunidade. Os casos do Rio de Janeiro ainda não chegaram à Justiça. Eu vou fazer o máximo possível para que isso não aconteça de novo. Elas vão responder. Graças a Deus teve testemunha ocular, porque pelo fato de ser adolescente já tem pouca voz. Preta, menos voz ainda. Periférica, menos voz ainda. E mulher. O McDonald's afirmou que assim que for notificado, vai colaborar com as autoridades e que mantém iniciativas que estimulem ou que estimulam a diversidade.